Olá, galera! Professor Wagner do Físico, agora vai mais um exercício do ITA aqui para você, mais uma resolução para você, beleza? Uma esfera sólida homogênea de volume V em massa específica. A Rho repousa totalmente imersa... Totalmente imersa na interface entre dois líquidos imissíveis, certo? Dois líquidos que não se misturam, certo? O líquido de cima tem massa específica de Rho C e o de baixo de Rho B, tal que Rho C é menor que Rho e que é menor que Rho B. Determina a fração imersa do líquido superior no volume da esfera. Galerinha, para a gente resolver esse exercício, a gente vai pensar no seguinte, vamos trabalhar aqui junto, tá? A gente vai pensar no seguinte, primeira coisa, para o equilíbrio da esfera, nós temos que ter o seguinte, então, a condição de equilíbrio... Para conseguir equilibrar a condição de equilíbrio necessária nesse sistema é que a pressão do sistema seja igual ao empuxo do líquido B, certo? Mais o empuxo do líquido C, certo? Já que a esfera está ali entre os dois sistemas. Bom, pensando nesse tipo de modelo, a gente vai analisar o seguinte, a massa vezes a gravidade, porque P é massa vezes a gravidade de B, tem que ser Rho B, Rho B, vezes o volume de B, vezes a gravidade, mais Rho C, vezes o volume de C, vezes a gravidade, certo? A gente pode cortar a gravidade desses sistemas aqui, então, não depende da gravidade. A massa desse sistema aqui seria o Rho vezes o volume, ok? Aqui a gente poderia colocar o quê? Aqui a gente poderia colocar essa relação dada da seguinte forma, coloque essa volume aqui, né? O Rho de B, vezes o volume, menos o Rho de B, vezes o volume em C, mais o Rho de C, vezes o volume em C, beleza? Por quê? Porque a gente vai ter a esfera dentro do líquido B, vai ter o volume dela, menos o volume dela que está no líquido C, certo? Por isso que eu coloquei Rho B, V, menos Rho B, V, C, porque é o volume dela, menos o volume que está em C, mais a parte que está dentro de C, certo? Por isso que eu vou ficar aqui, Rho V, espero que você esteja acompanhando aí, Rho V é igual, Rho V é igual, vou ajustar aqui, Rho B, vezes V, menos Rho B, vezes C, né? Vou ajustar ali de novo, V, C, mais Rho C, vezes V, C. Só estou repetindo essa linha aqui para deixar ela mais organizada aqui, para a gente poder trabalhar. A partir disso, gente, a partir dessa equação, é que a gente vai resolver esse problema. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte, o que é o volume de C? O volume de C, ele é Rho B, menos Rho C, certo? Que é igual ao volume do sistema, eu vou passar esse cara para lá, vai ficar o quê? Vai ficar Rho de B, menos Rho, certo? Já que dependia do volume, então tá. Percebendo esse sistema, a gente pode dizer, então, que V, C, é o volume de C, sobre o volume real do sistema, ele é a relação entre Rho B, menos Rho C, dividido por Rho B, deixa eu ver se você está enxergando aí, tá, né? Menos Rho C, aqui não, né? Vou arrumar aqui, então ficou o quê? Deixa eu arrumar aqui para você, O volume de C, sobre o volume desse sistema, ficou Rho B, menos Rho, dividido por Rho B, menos Rho C. Ou seja, a relação entre o volume desse sistema depende do quê? O volume do líquido C, certo? Sobre o volume total do sistema depende da densidade do corpo em B, menos a densidade do sistema, dividido pela densidade do corpo em B, menos a densidade do corpo no líquido C. Essa relação é a razão que ele queria que a gente encontrasse. Um exercício aí que, na verdade, não é tão difícil, né? Se a gente recapitular aqui, a gente fez uma relação da pressão, né? O peso do sistema é igual ao imposto no B e imposto no C. O peso é massa vezes gravidade. Ou seja, é a densidade em B, vezes o volume em B, vezes a gravidade, mais a densidade em C, vezes o volume em C, vezes a gravidade. O que a gente fez aqui embaixo foi o quê? Escrevi isso aqui em função da densidade. Então, a densidade vezes o volume é a massa, que é igual à densidade de B, vezes o volume que ele está, menos a densidade de B, que é o volume que está em C. Ou seja, não é todo o volume do corpo que está no líquido B, é só uma parte. É a parte do volume total, menos a parte que está em C. mais a densidade do sistema em C. Se a gente pegar esse sistema, então, ρ vezes V, ρB vezes V, quer dizer, repetir essa equação e escrever isso aqui em função de VC, a gente vai ter que VC, que é o volume em C, é o quê? É a densidade em B, menos a densidade em C. E o volume total é o volume em B, menos o volume em B, o volume total é a densidade em B, menos a densidade total. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer a razão entre essas relações de volume. Certo? Espero que você tenha entendido, espero que você deseja se tenha te agradado, espero que você consiga compreender essas ilusões e mandar super bem na sua próxima prova. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!